Por que que ele tá assim? Todo encolhido, igual um gongolo? Seu marido tá em posição fetal. É como se ele tivesse novamente no ventre materno. Ah. Será que foi aí que começou a fobia do mar que ele tem? Começou dentro da barriga da mãe dele? Não sei, minha senhora. Eu tô tentando descobrir se a senhora deixar eu terminar meu trabalho. Douglas, a gente vai voltar um pouco mais, tá bom? Não é voltar pra onde, gente? Ele já voltou pra barriga da mãe. Você já rebobinou a fita toda. Shhh. É pra outra vida, minha senhora. Ih, doutor. Será que é uma boa? Se a gente esquece das outras vidas é porque deve ter uma razão, hein? Minha senhora, por favor. Deixa eu terminar. Douglas, presta atenção na minha voz. Conforme eu vou contando, você vai regredindo pra uma outra vida sua. Cinco, quatro, três, dois... Você está voltando, voltando. Um. Me diz, Douglas, onde é que você está agora? Itajubá. Itajubá? Caramba, eu não acredito. Eu vivei em Itajubá quando era pequena, na casa da minha avó. Ai, doutor, que lembrança gostosa que eu tive agora. Ainda bem que o Douglas teve uma vida lá, sabe? Porque eu queria levar ele pra conhecer lá em Minas. Ainda bem que ele já foi, né? Porque a gente não precisa gastar dinheiro com passagem. Dá pra senhora ficar quieta? Ai, desculpa. Em que ano você está? 1987. Nossa, 87 é uma vida recente. Interessante. E como é que você se chama? Marília. Marília? Ó, vou ter que tirar a senhora daqui. Marília? Qual o problema dele ser uma mulher em outra vida? O espírito pode reencarnar em qualquer gênero. É porque Marília era o nome da minha avó. A sua avó? Nossa, coincidência só. Betinho, é você que está aí, meu filho? Vem cá, Betinho. Betinho, era o apelido do meu pai. O seu pai é filho da sua... É, doutor, eu casei com a minha avó de Itajubá. O quê? Aí, o que você fez, garota? Olha só, você acordou ele. Não pode acordar assim, não. Tá tudo bem, Douglas? Calma, respira. Você está bem? O que está acontecendo, gente? Então, em que ano que a sua avó desencarnou? Em 87. 87. E o Douglas nasceu em que ano? 88. 88. Calma. Não é muito provável, mas também não é impossível, né? O que houve? É que o tempo entre uma reencarnação e outra pode variar muito. Depende muito da necessidade do espírito. Mas assim, tão rápido. O que está acontecendo, doutor? O senhor conseguiu descobrir por que eu tenho tanto pânico de mar? Não, mas eu descobri por que você faz um pão de queijo tão mais gostoso do que o meu. Oi? Doutor, salva meu casamento. Faz uma regressão comigo. Eu quero esquecer isso tudo. Hoje é sexta-feira. Imagina, eu não tenho condições de fazer sexo com a minha avó de Itajubá. Como é que é? É para voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga? Mamãe. Às vezes me pegam me questionando. Poxa, como posso ajudar os Amigos da Luz a manter as produções de vídeos? Ah, é fácil. Basta se tornar um membro do canal. Clicando nesse botãozinho aqui, seja membro, você ainda ganha várias exclusividades só para você. É baratinho. E assim você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, voar mais longe. Que tal? Bora? Bora espalhar alegria por aí? Espalhar alegria? Alegria. Com alegria. Alegria. Estou espalhando.